E vamos com informações, porque a notícia acontece e o Rota comparece. Condutor de veículo estava andando no carro tranquilamente na estrada da penal, quando o veículo pega fogo. Ele sai desesperado do carro e pede socorro. A equipe do corpo de bombeiro foi acionada, chegou no local, mas o veículo já estava consumindo pelas chamas. A reportagem é de Clédison Silva e imagem de Diego Rodrigues, na tela da Rema. Um carro modelo EcoSport de cor vermelha foi destruído por um incêndio no final da manhã da última segunda-feira, na estrada da penal do bairro Aponiã, na zona leste de Porto Velho. O motorista do veículo contou que estava indo deixar a mãe em uma parada de ônibus quando começou a sair fumaça do motor. Em seguida, o fogo se alastrou, indo parar no interior do EcoSport. Uma equipe de combate em incêndio do corpo de bombeiros foi acionada, porém, quando chegaram, o carro já havia sido totalmente destruído pelo fogo, onde foi feita apenas a parte de rescaldo. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes do veículo ficou ferido, ficando apenas os danos materiais provocados pelo incêndio. E aí as imagens, o veículo, um Ford EcoSport, pegou fogo, né? O condutor que estava indo buscar a mãe, momento em que do nada, né? Uma fumaça no motor do veículo e já deu início aí no incêndio, o corpo de bombeiros que chegou no local, mas o fogo já havia consumido o veículo. Olha aí, as imagens, este sinistro que aconteceu ontem aqui na cidade de Porto Velho, ainda não se sabe as causas para esse acidente, para esse incêndio. Pane elétrico, o que de fato aconteceu? Vazamento de combustível, né? Rapidamente se alastrou o fogo e destruiu o veículo. Graças a Deus não há vítimas e sim danos materiais. Se não tiver seguro do veículo aí, meu amigo, perca total. Infelizmente, o veículo consumido aí pelas chamas, o fato que aconteceu ontem aqui na cidade de Porto Velho, onde o carro é destruído aí ao pegar fogo na zona leste de Porto Velho. São os destaques, as informações do seu programa Rota Notícias desta terça-feira. Rota Notícias desta terça-feira.